Oi, oi pessoal! Isabela aqui do Caixa Oculta e hoje eu tô de volta pra apresentar pra vocês esse óleo de massagem tântrica. E o que é a massagem tântrica? A massagem tântrica, ela tem o objetivo de redistribuir as energias sexuais pro seu corpo, ampliando, assim, a sua sensibilidade, expandindo a sensibilidade e promovendo vivências mais intensas. E aí, esse óleo, ele vem pra auxiliar aí na massagem, né, por ter partículas de quartzo verde. Partículas, não. Ele tem realmente pedrinhas de quartzo verde aqui dentro. E essas pedras, elas proporcionam aí sensação de leveza, de calma, de tranquilidade. E esse daqui, ele não é um lubrificante, não é pra ser usado na região íntima. Ele é realmente pra você passar pelo corpo, pra você massagear realmente seu parceiro ou sua parceira, ter essa troca, esse contato ali nas preliminares. E, pra você que não sabe, existe realmente a profissão de massagista tântrica, né? E se você é um... E se você é um... Ou uma desses... E se você é uma dessas profissionais, esse daqui vai ser ótimo pra te ajudar. Ele vem numa quantidade ótima e eu vou mostrar pra vocês o que que vem dentro dele. Ó, gente, como eu falei pra vocês, ele realmente vem as pedrinhas de quartzo verde dentro dele. Estão vendo? Gente, esse produto aqui, ele é muito bonito. Coisa assim da gente deixar na cabeceira da cama, né? E como eu falei pra vocês, ele vem, né, com as pedrinhas de quartzo verde que proporcionam uma sensação de bem-estar, uma sensação de equilíbrio emocional, uma sensação de leveza e calma. E pra você alinhar ali a massagem tântrica, que ela tem também esse objetivo de trazer a sensação de prazer junto, né, de equilíbrio. Mas se você não sabe fazer uma massagem tântrica necessariamente, assim... Gente, tem muito vídeo aí na internet, né, procurem um pouquinho, né, sobre massagem sensual, sobre massagem tântrica. Até se você tá passando por um momento, assim, na sua relação, que você sente que você precisa aí de dar uma estimulada, né, de ter um contato maior com o seu parceiro, com a sua parceira, né, um pouco de boa vontade e criatividade e o nosso olhinho vai dar tudo certo. Vamos experimentar? A tampa dele é de rosquear e ele vem com um dosador aqui em cima, tá? Vou passar um pouquinho aqui pra vocês verem. Acho que ele vai dar uma derramadinha. Ó, ele sai em gotinha. É muito cheiroso, gente. Gente, ele é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Ele tem um cheiro próprio de óleo de massagem. No frasco, ele parece um pouco mais líquido. Ele não é um óleo pegajoso. Ele é um óleo que você sente oleoso, mas ele não fica preguento, ele não é gelatinoso, tá? Ele é oleosinho mesmo, escorregadio. Diminui muito a fricção das mãos. Dá uma sensação muito gostosa do contato com a pele. Ele tem uma temperatura neutra, tá? Ele não é refrescante, mas ele também não esquenta. Isso é bom porque aí na massagem você pode ali controlar a temperatura com as suas próprias mãos, com os seus próprios movimentos. Gente, eu passei um pouquinho aqui na mão pra vocês verem como que é a textura, mais ou menos pra falar pra vocês do cheiro. Mas não economiza. Óleo de massagem a gente não economiza, que é pra realmente ter aquela sensação ali do movimento, né? Com leveza, tá bom? E lembrando que produtos sexuais não necessariamente precisam ser um gel lubrificante, um vibrador, né? Não precisa necessariamente ser isso. Pode ser realmente uma coisa que você usa fora, como o gel de massagem, que você vai ter um contato ali com a pessoa na intenção do sexual, do contato desse estímulo sexual realmente, mas que não necessariamente vai direto ao ponto, né? Ele vai ali envolvendo a pessoa. Você vai criando esse vínculo, criando essa relação, né? Gente, e agora segurando esse frasco aqui com muita firmeza, porque as minhas mãos estão muito escorregadias, você vai encontrar ele e outros óleos de massagem e outros gels lubrificantes, também, lá no cachoculta.com.br. Não esquece de comentar aqui pra mim se você vai usar ele pra apimentar a sua relação. Não se esquece de deixar o nosso like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pros próximos vídeos.